tá aparecendo assim você tá ouvindo a gente eterno vocês não acordaram não o engraçado é que chegou mais gente de ontem para hoje já acorda com a bunda quente numa segunda-feira que é a pior coisa que tem eu ia dormir nem vou agora vou tomar banho que eu não sei que dia que eu tomei vai chegar para baixo de vocês é isso mesmo já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois ponto com.br